Tá atrasado. Eu tava dando comida pra Mia e eu também tive que comer alguma coisa. Entendi. Você colocou o lanche na sua mochila? Óbvio. Melhor a gente ir antes que os portões se fechem. Ok, bora lá. Você estudou o protesto de hoje? Só um pouco. Então somos dois. Acha mesmo que isso pode cair como pergunta? Você conhece o Alisson, ele vai colocar essa como a que mais vale ponto. Essa prova vai ser complicada. Você sempre fala isso. E quando chega o resultado é uma das melhores notas. Claro, sou melhor que todos daquela sala. Você? Não, fica bravo. Tá mentindo. É, cês tão atrasados, hein, rapazes? Não fui eu quem fez o atraso. Hum. Oi. E aí, gente? Cês estudaram pra prova? Sim, a gente se encontra no final de semana pra revir umas coisas. Eu também revi algumas coisas. Meus pais me ajudaram bastante. O que vai ser mais complicado vai ser resolver as questões. A gente sabe como funciona, só não sabemos fazer a resolução. A gente tá frito. Ai, meu Deus, a gente vai zerar a prova. A gente? Uma vírgula! Vocês! Hum. Emily. Oi, Ethan. Faz um bom tempo que eu não te vejo. Eu sei. Eu tava muito ocupada esses dias. Entendi. Pelo menos você está bem. E as provas? Ah, a gente vai começar hoje. Ah, sim. Boa sorte, Ethan. Obrigado. De nada. Melhor eu ir. Ah, tudo bem. Até a hora do almoço. Até. Você não tá nervosa pra prova, não? Não. Deve tá fácil como as outras. É, sei que acha. Você que é preguiçosa. Ora, seu. Onde você tava? Virou meu marido agora? Só queria saber, idiota. Eu me encontrei com a Emily hoje. Sério? Sim. Ela tá bem mais comunicativa. E bem mais alegre também. Legal. Quando ela sumiu, eu achei que ela tinha se mudado. Por que pensou isso, hein? Sei lá, cara. Ela desapareceu do nada da escola. Achei que tinha rolado algo com ela. Mas que bom que ela tá bem. Todos sentados, turma. Silêncio. Obrigada. Vamos começar. Vamos começar. Não tava difícil. Se você diz... Ué, não foi você quem disse que a prova estaria fácil? Isso foi antes. Bem feito. Senhor espertalhão. Chato. Ah, não fica bravinho. Quer um beijinho pra alegrar? Não preciso. Eita. Foi sem querer. Tudo bem. Vamos buscar o lanche. Tá. Ai, o que tá acontecendo comigo? Eu me sinto estranho. Eu pensei que seria B. Eu te disse para estudar mais. Mas eu já tinha estudado. Eu tava meio cansada. Sempre tá. Mia. Preciso da sua ajuda. Uh, já vi que o babado é forte. Claro que eu ajudo. Eu já volto, Bia. Tudo bem. Vou estar na sala de jogos. Então, me conta tudo e não me esconda nada. Ok. Vamos sentar ali. Uh, se dividiu pra sentar é porque o babado é forte. Minhas perninhas já tá até bombinhas. Me conta tudo, amigo. E foi isso. Ah, pelo que eu sei. Você tá apaixonado. Quê? Mas o Ethan, ele é meu melhor amigo. Eu cresci junto com ele. Se ele descobrisse isso... Olha, não fica assim, tá bom? Vamos ver se isso que você sentiu recentemente pelo Ethan é apenas uma fase. Fase? É, como é que eu posso te explicar? Então, hoje em dia, algumas pessoas querem apenas experimentar. Outras passam por fases e outras realmente são. Mas tem algumas pessoas que só fingem por modinha. Entendi. Mas eu posso te ajudar com isso ainda. Mais tarde, vamos ir na sorveteria. E aí a gente conversa e vê o que fazemos. Eu topo. Obrigado mesmo. Oi. Você demorou, hein? Foi mal. Eu tava falando com o que presidente. Ela voltou? Sim. Depois vai na sala A8 no quarto andar. Eu vou agorinha. Foi mal por mais cedo. Tudo bem. Sem problemas. É que você sumiu. Achei que você ia ser bravo comigo. É que eu fui atrás da Mia e depois eu não te achei. Aí deixei pra te procurar mais tarde. Sei lá. Entendi. Tem bolo hoje. Bora pra fila. Mirela, tu sabe se a cantina já abriu? Ah, já sim. Eles estão arrumando os pratos e as bebidas. Ah, obrigado. Ah, que isso. De nada. Ninguém merece. Misericórdia. A gente fala em Deus e o diabo aparece. É o diabo que aparece. Depois de um reclame do índice de notas baixas. Ah, e eu sei que você tá pensando em me bajular, né Mia? Nem precisa. A Mia tá onde? Tá grudada com a presidente. Vixe, meu radar tá pitando. Nem fala. Vamos fazer o dever de física junto? Pode ser. Ok. Depois da escola a gente pode ir na casa almoçar. Então... Hoje eu tenho compromisso depois da aula. Entendi. Quem sabe mais tarde, às seis e meia. Claro. Te espero lá. Eu queria ter visto esse vídeo. Eu te mando depois no gacha chat. Vou esperar. Você ficou sabendo? Teremos uma novata. Sério? Mas as provas só começam no começo do ano. Abrir uma exceção pra ela. Acho que tem a ver com dinheiro. É, certeza. Uh, amigão. Eu sempre soube. Para com isso. Vamos começar. Quando isso começou? Acho que há uma semana. Mas eu já senti um tipo de atração em caras antes. Entendi. Quanto tempo no total? Acho que uns dois anos. Isso é bastante tempo. E você já teve experiências? Umas nove ou oito, sei lá. Entendi. Pegou mais homem que eu. Isso não é muito difícil. Nossa. Que humildemente, hein? Mas então... O que você acha? Pode ser uma fase. Eu realmente gosto dele. Primeira vez que eu sinto atração. Diferenciada por um amigo. Uma mensagem? Uma nova curtida? Hum, esse perfil é legal. Eu respondo... Não quero ser fácil. Muito menos dar uma de desesperada. Não vai fazer mal uma resposta. Olá. Tudo bem? Bem também. Gostei do perfil. Na escola, HDT. Que legal. Espero um dia te encontrar. Tenho que ir agora. Boa noite. Como sempre, não sendo fácil, não desesperado. É que... Sua cara... Então... Se eu contar isso pra ele, seria estranho. Ele provavelmente ficaria muito surpreso. Nossa amizade pode acabar. Melhor eu não contar. Ainda não gosto das aulas novas. Você nunca gosta de nada. De escola, não. Nada de escola, pra mim, é algo bom. Aham. Depois já é prova e quero ver. Não precisamos tocar nesse assunto. Licença.